Temos uma planta que só existe, só mesmo cá É a vervigia, a mais rara planta do mundo Só existe em Angulam, nossa terra, nossa mãe 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 Há muitos pontos turísticos Umas quedas do Calandula O Parque Nacional do Iona Da Kisama Do Mupa A Cascada da Uila A Floresta do Maiongo As Águas Quentos da Munipa Baía Farta A Serra da Leva A Praia Morena E muito mais Estas são belezas naturais Belezas naturais de Angulam Nossa terra, nossa mãe 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal